E tu escreve todo dia? Eu gostaria de escrever todos os dias. Esse é um compromisso meu comigo mesmo. Nos últimos tempos, em função de uma série de circunstâncias, não tenho conseguido. Mas, claro, estou começando a escrever um... pensando num livro novo. É que eu terminei de escrever um livro, não faz muito. E agora estou corrigindo esse livro. Então, isso também é... Requer um tempo, né? Requer um tempo bastante grande. E eu saí desse livro fisicamente meio esgotado. Foi um livro que me exigiu bastante. Foi difícil. Tanto que eu disse, agora eu vou ficar seis meses sem fazer nada. Claro que no mês seguinte eu já estava pensando no que eu vou escrever, o que eu vou fazer agora, enfim, já pensando na próxima novela. Mas agora é justamente isso. Eu estou trabalhando com o projeto. Estou trabalhando, assim, uma parte institucional com relação aos livros, os meus livros que estão aí, que estão publicados e que estão agora me dando algumas alegrias, digamos. O Grito dos Mudos, que foi reeditado pela Bertrand Brasil, agora foi escolhido para a prova de acesso do Liberato. Então, isso tem... Eu tenho conversado com alunos em alguns lugares e tal. E o Contramão, que é o meu livro mais recente, que é finalista do Prêmio Jabuti. É, que bacana. Que é uma coisa muito legal e também tem gerado uma série de convites para estar em tais lugares e tal. Então, eu tenho feito isso e tenho corrigido os livros e tenho feito os contos e escrito as leituras e escrito os contos. E paralela, isso tudo você tem ainda na sua carreira, você é advogado, né? Eu sou advogado, exatamente, né? Eu estou sempre, sempre correndo. De vez em quando eu almoço, inclusive, mas, enfim, às vezes não dá. Mas a literatura é sempre presente, né? Sempre presente. Agora, de uma forma maior, inclusive, e muito definitiva. Durante um período eu fiquei... A literatura sempre foi essencial na minha vida. O número de livros que a gente tem aqui ao redor já demonstra isso. Mas, como carreira literária, eu tinha deixado um pouco de lado. Agora eu retomei, retomei. Eu tenho uma agência literária que cuida dessas situações, dessas questões de contratos e tal. E isso funciona bastante bem. Tem funcionado, ao menos para mim, funciona bastante bem. É a Página da Cultura, Marisa Moura. E agora eu retomei a literatura porque a literatura é essencial, ela é vital para mim. Eu não vivo sem. Quando a gente faz aquela pergunta, tipo, ah, se ninguém te lesse, se tivesse uma ilha deserta, continuaria escrevendo? Sim, continuaria. É uma necessidade tua, né? É, é obrigatório. Eu preciso, preciso contar. Se alguém vai ouvir, se não vai ouvir, não sei. Mas eu preciso contar, né? Legal. A gente vai para o intervalo agora e volta a seguir. Henrique, como que foi entrar para a literatura aí? Como que tudo se iniciou, essa carreira literária? André, faz tanto tempo que eu quase não lembro. Porque eu comecei muito cedo. Eu, quando criança, eu tinha certeza de que eu seria escritor. É? É, isso já é uma certeza infantil. E as certezas infantis são definitivas, muitas vezes, né? E eu comecei, e eu publiquei meu primeiro livro. Comecei a escrever o meu primeiro livro com 18 anos. Bem jovem, né? Terminei com 19 e publiquei com 20. Ou seja, bem cedo, né? Eu, porque a carreira de escritor não é uma carreira fácil. Então, eu achei que era melhor começá-la cedo. Começá-la cedo. E eu, a vida inteira, estive vinculado à literatura, à leitura, quer dizer, ao prazer do livro, né? Eu sempre, sempre tive o livro muito próximo de mim, né? Nesse sentido, não só pela leitura em si, mas pelo prazer de ter a companhia dos livros. Companhia dos livros, né? Quer dizer, eu tenho em casa uma boa parte, 30, 40% dos livros que eu tenho em casa, ainda não foram lidos. Mas estão ali... A gente não dá conta. Não, eu tenho livros em casa para ler durante 15 anos, se eu não comprar mais nenhum livro. Claro, mas não tem como não comprar também. Mas por que eu não vou comprar? Eles estão ali para serem escolhidos em algum momento, ou para que eu os escolha, ou para que eles me escolham. Tipo, uma hora dessas eu vou lê-los. Alguém, ou alguém vai lê-los, né? Então, vale a pena. Claro. Mas então, a literatura, desde muito cedo, eu tinha essa certeza. Essa certeza de que eu poderia ser mais algo, mas certamente seria escritor. Enfim, estou sendo. Tá, claro. E quais as principais dificuldades que tu encontrou aí para lançar? Esse é o primeiro livro, já que tu era muito jovem também, o primeiro livro que tem essa característica de ser difícil também, né? Se tu colocar o nome no mercado, como que foi. E era, na verdade, um outro mundo. Eu olho para trás e parece que, enfim, parece que eu tenho 180 anos, mas não, tenho 44. Mas, nos últimos anos, a transformação, a rapidez e a facilidade para a publicação, ela se multiplicou. Se multiplicou. Hoje, tu tem várias formas de publicação à internet, um meio de disseminação literária super, super forte. Nem sempre bom, mas é. Quer dizer, a gente vê muita coisa ruim, quer dizer, porque está muito fácil publicar, então o crivo é bem menor. Mas, naquela época, eu percorri diversas editoras, eu era um menino com uma pasta, com um livro embaixo da mão, entrando para as editoras, achando que seria publicado. E comecei a receber vários não, até que uma editora me disse, olha, recomenda-se a publicação. Mas aí eles estavam com problemas financeiros e acabou não dando. Acabou ficando... Então, eu, a primeira edição foi feita com patrocínio, com pai-trocínio, brinco, né? Foi pai-trocínio, saiu por uma editora pequena de Porto Alegre, a editora Metrópole, certo? Que era um livro chamado Pedro Bruxo, que depois teve mais duas edições pela editora Caetés, de Campo Bom, certo? E aí, por exemplo, houve vários nãos, né? E uma das editoras que me deu não, mas ele serviu para abrir o caminho. Serviu para abrir o caminho, a gente tem que ir abrindo portas, né? Quer dizer, ninguém dá o primeiro, o segundo passo sem antes dar o primeiro. Sim. E aí, por exemplo, uma das editoras que havia me dito não para esse primeiro livro, publicou o meu segundo. Ah, então já valeu. É, publicou o meu segundo. Ou seja, era um caminho. Certamente não publicaria se não houvesse segundo. Claro. Então, os caminhos vão sendo. É difícil? É difícil, é difícil, mas é difícil começar uma carreira jornalística, é difícil conseguir um emprego de sapateiro, né? Eu tenho uma amiga minha, uma amiga minha, uma vez me disse, é difícil respirar. É assim, mas não respirar é mais difícil. Então, a gente tem que tentar o mais fácil sempre. E os outros vieram de forma mais fácil. Os outros foram mais fáceis, foram mais fáceis. Mas tem vindo agora de forma mais fácil, né? Eu fiquei um tempo sem escrever. Escrevi muito pouco, certo? E agora retomei. E tenho que retomar agora de uma forma muito mais efetiva, mais cotidiana e mais disciplinada. Ah, isso é importante também, né? Claro, claro, claro. Não tem dúvida, sabe? Mas ainda escreve menos do que gostaria. Escrevo menos do que eu gostaria. Em função de falta de tempo. Mas me organizo no sentido de conseguir escrever mais. Me organizo nesse sentido. Aí tu estava falando que a leitura sempre foi muito presente na tua vida. Os livros, né? Quais foram as tuas influências, as tuas referências, Henrique? Eu sou um grande leitor do romance. Eu gosto da história longa, certo? Isso, eu gosto de escrever as histórias longas, né? Enfim, não tenho muito fôlego para isso. Os meus romances têm no máximo 170, 180 páginas. E poucos personagens. Eles se configuram mais como novelas, inclusive, do que como romances, né? Eles têm um tempo mais curto. Eles têm um tempo de ação mais curto. Eles têm poucos personagens. Eu gosto de trabalhar... Trabalhar poucos personagens e tentar trabalhá-los um pouco mais. Sim. Dois, três, no máximo quatro personagens. Então, como eu gosto muito do romance, como eu gosto muito da história longa, as minhas leituras são basicamente histórias longas. Eu leio muito conto também. Leio romances, leio contos o tempo todo, certo? Contos com mais parcimônia, digamos assim. O Charles Kieffer, que uma vez comentou comigo, Henrique, fica duas horas lendo um livro de contos e duas horas lendo uma novela, um romance, e tu sais muito mais esgotado do livro de contos. Porque é um entrar, sair, entrar, sair da história, ele te esgota mais, te exige mais, né? Mas então eu leio, assim, muito Gabriel Garcia Marques, literatura latino-americana, eu estou sempre, sempre procurando alguma coisa. Então, Gabriel Garcia Marques, Mário Vargas Llosa, Érico Veríssimo, um genial contador de histórias, certo? Então, eu sou um grande leitor, né?